E aí, turma, estamos aí novamente gravando mais um vídeo. Gostaria de estar pensando justamente com você no Salmo 56, versículo 3, que nos diz que no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Meu amado, não à toa que a palavra do Senhor nos diz que o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Meu amado, como o temor de Deus, a gente temer a Deus, nos leva a confiar nele. Em meio de dificuldades e lutas, em meio de tantos desafios e inseguranças em que nós vivemos, eu queria convidar você nessa manhã a confiar no Senhor. Confiar no Senhor significa confiar na palavra dEle. Passe de meditar na palavra do Senhor. Confie nas promessas da palavra de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque os seus sonhos, os seus desejos, toda a ansiedade que tem rondado o seu coração, todas as suas preocupações, coloque diante dEle. Dorme o seu joelho diante dEle. E confie, meu amado, porque a nossa vida não é somente aqui, não está presa somente aqui, aqui é apenas um pedaço dela. Estamos aqui de passagem, estamos aqui como peregrinos, estamos aqui como passageiros, estamos aqui como a nuvem que passa, estamos aqui como um sonho, meu amado, um sonho que precisa de ser vivido, batalhas que precisam de ser conquistadas. Então, eu quero colocar que você esteja colocando a sua vida diante do Senhor. Dobre o seu joelho diante dEle, descubra o propósito da sua vida. Em primeiro lugar, confie no Senhor. Estude a palavra dEle. Coloque-se o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E você vai ver o que vai acontecer. Deus abençoe. Continue vendo os nossos vídeos, pr.danilo.nones. E sempre descobre o seu coração, meu amado. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quando nós tememos o Senhor, nós confiamos dEle. Então, confie em todas as suas preocupações, todas as suas lutas, em frente dEle. Que Deus abençoe. Tchau. Fui. Fui.